E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e hoje vou trazer uma dica interessante pra vocês. Eu não tô postando muitos vídeos de CSGO competitivo ultimamente, porque meu foco maior estão sendo as skins. E como eu tenho colocado certos investimentos aí no meu inventário, armas que são muito caras e realmente vão valorizar ao longo do tempo, isso tá consumindo muito a minha atenção e tem dias que eu não tenho nem tempo de jogar CS. Sabe aquele dia que você chega no PC e você tem que resolver um monte de pepino e acaba nem podendo jogar? Então, basicamente é o resumo de todos os meus dias da semana. E aí acontece que quando eu chego pra jogar CSGO de vez em quando, eu acabo ficando um pouco enferrujado, digamos assim. Primeiro que eu odeio chegar durão, gelado, sabe? Vixe, ficou meio estranho. Eu odeio chegar no competitivo, digamos assim, travadão, tá ligado? Eu gosto de chegar mais solto, então no vídeo de hoje eu vou dar uma dica muito boa pra vocês. Fica ligado aí até o final, vai ser um videozinho mais curto. Deixa seu like e vamos que vamos! Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. E galera, vamos lá então. A dica que eu vou dar pra vocês é muito boa. Eu queria pedir aí todo mundo que já tá logado no YouTube, já vai um pouquinho pra baixo aí, deixa um like, faz essa humildade aí pra mim, tamo junto. E bom galera, a dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Pra você ganhar o competitivo, precisam ser ganhados aí pelo seu time 16 rounds. E no CSGO competitivo, 2 desses rounds são pistols. Ou seja, se você conseguir ganhar os 2 rounds pistols pro seu time, você vai ter uma probabilidade muito maior também de ganhar os 2 próximos rounds após o pistol. Te dando aí talvez uma vantagem já de 6 rounds desses 16 aí que eu citei. Então a dica é muito simples. Não treine apenas com a K47, M4 e a WP. Porque você não joga 100% da partida com essas armas. Você começa o pistol com pistolas, você não consegue comprar nada além de pistolas. O máximo que você consegue é numa Desert Eagle. No segundo round, a maioria das vezes você não vai ter grana pra de TR comprar uma AK e pra de CT comprar uma M4. Então, na maior parte dos rounds, você vai jogar com submetralhadoras. Ou seja, se você jogar sua vida inteira com a K47 e a M4, quando você comprar uma MAC-10 ou uma MP9, você não vai saber o spray dessa arma. Você não vai saber como que ela se comporta, como que as balas dela vão aí para o inimigo. Então, dica importante, treine também com submetralhadoras. Porém, dica ainda mais importante, treine com pistolas, meus amigos. Treine a sua USP, treine a sua Glock, entenda como que você tem que atirar, o tempo que você tem que atirar para as balas pegarem na cabeça. E vai aí uma dica muito boa para vocês. Não fique só no mata-mata aí jogando de AK-47. O mata-mata da Valve não é muito interessante porque todo mundo fica lá cravadinho de Alp na Dust 2. Ou então, o cara vai ficar ali jogando de SG com a mirazinha roubada para te dar os HS de longe. Então, lá você não consegue treinar pistolas. Esquece de F-Mate da Valve, galera. Onde dá para treinar aí round pistol é no mata-mata da Gamer's Club. Você baixa o Gamer's Club no seu computador e você treina mata-mata. Por que o mata-mata da Gamer's Club é tão interessante? Eu vou fazer mais vídeos ainda sobre outros modos de mata-mata. Mas, basicamente, você tem um modo, algumas salas que tem um modo onde você só joga de pistola. Então, você pode jogar ou de Glock ou de USP, que é o mais padrão. Ou, se você ainda tiver afim, de Desert Eagle para dar uma calibrada no Untap. Talvez uma 5-7 ou então uma CZ. Não usa a Tec-9, ninguém mais usa essa porra. Foca aí realmente na sua USP, na sua Glock e na sua Desert Eagle, que é o que você vai mais utilizar durante os rounds. Se você não tem grana, você vai fazer aquele round forçado com uma Desert Eagle. Mas, no geral, o primeiro round de cada competitivo é o mais importante, porque você já dita ali a velocidade do jogo. Já pode colocar aí uma certa pressão nos seus inimigos. E, basicamente, ganhando o primeiro round, você já garante que nos próximos dois rounds, o seu time vai estar aí melhor economicamente. É bom você também já forçar ali o segundo round. Pelo menos um cara no time, algum riflezinho. Não precisa também todo mundo ficar de submetralhador. Não precisam ser cinco metralhadoras, tá ligado? Um dos caras pode comprar um rifle. Se você passar a faca em alguém, meu amigo, já compra um kit completo, tá ligado? Mas não rusha sozinho na frente pra você não perder a Kai pro seu inimigo no segundo round, que é um dos rounds mais importantes da partida, o famoso anti-eco. E, galera, realmente, é pra ser um videozinho mais curto. Vou voltar com essa série de dicas aqui no canal. E não vão ser vídeos muito maçantes, 15, 20 minutos aí, falando um monte de coisa pra vocês. Vão ser videozinho mais curtos, dicasinhas aí rápidas e fáceis pra que vocês possam decorar e utilizar no game de vocês. Então, usa o que eu falei aí, caras. Boa sorte, joguem mais de pistola, não pinem de USP nem de Glock, que são as armas mais importantes pra você começar o competitivo na vantagem. Tem um monte de vídeo competitivo aí no canal. Já postei centenas de vídeos competitivos no canal. Então, agora o foco do canal tá sendo mais aí em dicas, tá? Dicas de skins e também dicas de como jogar melhor. Então, continua acompanhando um desses vídeos que tá aparecendo aí na tela. E é isso. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!